Música Salve galera! Beleza! Estamos começando então mais um Gameplay do Boy E olha aí galera, já tá tudo no esquema Já tá tudo do jeitinho que vai ser a loja E esse vídeo é exatamente para isso Mostrar para vocês aí como que vai ficar a loja Por enquanto ainda tem pouco produto Vocês sabem, é um começo aí Por enquanto só essas camisetas mesmo As camisetas penduradas para dar uma olhadinha Tem camiseta aí do God of War Olha que da hora a camiseta inclusive Assassin's Creed, Street Fighter Olha essa camiseta do Street Fighter Que louca! Nossa! Aí eu peguei umas do Minecraft também Para quem curte o Minecraft aí Aqui tá a TV que eu vou deixar ligado meu notebook aí E já até deixei separado mesmo O que passar nessa TV não vai ficar na minha tela Então vou poder mexer com meu sistema lá tudo Enquanto aqui, sei lá, fica passando vídeo Do canal ou alguma coisa assim O Flipper já tá aqui do lado Obviamente Flipperzão lindo aí Insert Coen Excellent! Versus Street Fighter! O balcão que eu já mostrei para vocês aí várias vezes Bebedouro que tá aqui do lado ainda De um jeito meio provisoriozão Falta colocar um penduradorzinho de copo aí E aqui ainda falta uma TV aqui De tubo Mas aqui já está A TV central Uma TV de plasma aqui Que eu vou colocar o meu Xbox 360 Ou um Play 4 aqui E o Play 2 Aí aqui essa TV e a outra TV Eu vou dividir aí Entre o Nintendo 64 Super Nintendo E Playstation 1 Né galera? Para o pessoal se divertir aí E relembrar os tempos de glória Retro Gamer aí Beleza? Lá em cima tem um bannerzinho Mostrando todas as redes sociais E eu vou terminar mostrando exatamente esse banner Inclusive sem nem colocar Eu sempre coloco no fim do vídeo Esses letreiros aqui né? Do canal Todas as redes sociais aí E como eu tô mostrando esse banner Eu não vou nem colocar Tá aí todas as redes sociais E pô galera Mais uma vez Eu vou agradecer aí vocês Vocês estão ajudando pra caramba E eu não tenho nem palavras Para agradecer tudo que vocês fizeram Pra mim Não só pela loja Que a loja também veio Pela ajuda de vocês Mas também Pelo fato aí Do tanto que vocês estão Compartilhando vídeo Ajudando Em curtidas no vídeo E compartilhamento aí De posts que eu faço Na página do Facebook Muito obrigado galera Conto com todos vocês Aqui na loja Do Gameplay do Boy Valeu! Falou! Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai mano Tá machucando os outros Sai daqui mano Que isso velho Morre Ele já vai com um cabinho RCA Que é o Multi Out Pra quem Acha que Super Nintendo Baby Vem só com a versão RF Tá aí ó A saída Multi Out Tá? E por fim aí A fonte dele Que já está ali atrás Ou seja Ele vai completinho Só chegar em casa Plugar